Bom dia, meu Jesus, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudinho chegando pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom. Que nos façamos uma pessoa humilde, aquela pessoa humilde de verdade, aquela pessoa humilde que quem diz que ela é humilde não é ela, é o povo que diz que fulano é humilde, não você dizer eu sou uma pessoa humilde, eu sou um poço de humildade, eu sou, não, não diga isso não, aí você, se você era humilde, a sua humildade foi embora nessa hora, deixa alguém dizer que você é humilde, que você é gente boa, que você é servidor, deixe dizerem, não tem graça nenhuma em você dizer que é humilde, eu sou uma pessoa muito boa, então agora não diga isso que é feio dizer essa, esse palavrão, deixa alguém dizer que você é humilde, deixa alguém dizer que você é gente boa, não você, ontem eu ia falar nesse rapaz aqui, aí esqueci, falei de outra coisa, o rapaz que eu digo é o orgulho, que nós temos, e cada dia ele está aumentando, cada dia ele está subindo, fique sabendo, que é o orgulho que nós temos, e cada dia ele está aumentando, cada dia ele está subindo, todos nós, que quanto mais você está subindo, 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 de cima de você. Vai fazer, vai ver só uma cena ali que eu vi um dia desse. Semana eu vou lá de novo olhar. Vai ali aqui em Mossoró, no Hospital do Rim. A entrada lá é franca. Você chega lá, entre, fique lá dentro assim, um bom pedaço. Lá tem muita cadeira, você se senta lá. Se identificar nem nada, não sei quem é, nem quem não é. Fique lá olhando. Fique lá olhando. E toca entre a gente. Entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Entra tanta gente conhecida nosso. Gente que era com o nariz empinado, que só faltava topar. De tão cabeça, tão empinada pra cima. Hoje estão entrando assim. Uma sacola aqui, uma bolsa de lado aqui, outra bolsa com roupa aqui. Às vezes entra, não olha pra ninguém com vergonha. Às vezes assim. Eu vi isso aqui. Eu tô inventando. Eu vi. Eu fui olhar. Às vezes tem um cateto no braço, às vezes na mão, às vezes no pescoço, às vezes no outro lado aqui. gente que eu conheço. Eu conheço, eu tô aqui, eu tenho uns 70 anos, eu nasci e me crê aqui. A gente conhece as pessoas e vê que ele tá envergonhado. Ele deve tá lembrando quem foi eu. Tudo importante. Não falava com ninguém. Ou outros descem numa cadeira de roda. Vá lá, homem. Você que é orgulhoso, que acha que não é, você que é orgulhoso, que acha que é uma pessoa humilde, vá lá. Ah, não é só do rio. Aqui, irmão. É bem facinho. Ali perto do carro é full. Chega lá, você entra lá e se senta e fica lá. Como eu fiquei. É assim, olhando. Tem deles que conhece você. Tem deles que já entra, desce do carro que ele vem, já vem de cabeça baixa. Ou então, quando vai descendo do carro, já vem a cadeira de roda pra levar ele, ele passa ali, não olha pra ninguém. Aquilo é vergonha. De imaginar quem fui eu, tão importante, tão chique, tão... E hoje eu tô assim. Seja bom. Seja humilde. Perdoe seu irmão. Ame seu irmão. Não pense que você hoje tem um carro bonito, tem uma mansão, tem uma casa bonita, tem um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, um relógio de ouro. Aí fica lá, aí levanta a mão da cabeça. Não sei como não dá uma topada, andando na rua assim. Não fala com ninguém. Fala com quem lhe interessa. Fala com quem é mais chique do que você. Mas abaixo de você, você nem olha. faz isso não, criatura. Vai no hospital do Rio. Dá uma olhadinha lá. Quando sai de lá, olha se você vai melhorar alguma coisa, vai mudar alguma coisa, ok? Vamos pedir a Jesus, pro nosso irmão, que estão necessitando da cura. o nosso amigo José Geraldo Emito Soares, o Cabo Emílio, o subterrante Lindalberg, está lá em Natal, hoje é outra cirurgia, já fez uma da bacia, hoje é outra do outro lado da bacia também. Pedi a Jesus que ele se recupere bem, ela está se recuperando de uma e que essa outra também seja um sucesso. E breve, breve, vai ser o nosso amigo do Cabo em cima do meu foi a cirurgia também. Então, vamos pedir a Jesus pra essas pessoas ilumine elas e dê saúde a elas. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo isso, mas o Arquidialino está já agradeceu a Jesus por essa alegria de ter esse dia. Lembre-se, tem muitos que querem estar no seu lugar. Você acha que a sua vida ruim, triste, vida é péssima? Tem milhares que queriam estar no seu lugar e achavam que estavam no céu. Obrigado, Jesus.